Música 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 Pai Pai é uma coisa de compartilhar Fazer amizade E também igual Ele que está aqui comigo De brincar com o outro De não brigar E também E também brincar junto Para fazer amizade O Lourenço é igual O Lourenço é igual Só que eu sou igual O Lourenço é igual E ser diferente é bom Ou é ruim Bom Quando vocês estão querendo sentar a Moana A Moana é Artista A Moana é igual ou é diferente de vocês Ela é autista Ela é autista Mas é bom sentar com a Moana e brincar com ela Vocês gostam né Então Todo mundo A gente tem tamanho Diferente lembra Cor diferente lembra Eu sou morena Eu sou morena Eu sou morena É mais clara do que eu O Lourenço é branco Mas aí Lourenço Você acha a Bia bonita? Acho mais Ela é marrom Ela é marrom Ela é bonita Sim É 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti